Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, obrigado a todos aí por participar e fazer parte da nossa comunidade. E olha galera, realmente assim, sempre agradeço e um agradecimento especial pra cada um que tem comentado, tem compartilhado. Olha, tá dando um engajamento muito legal no canal, os likes, tá sendo muito, muito importante mesmo. Obrigado a todos pelos comentários aí, tem ajudado bastante no engajamento, né, a participação de vocês, só tenho a agradecer. E hoje é o nosso quadro Coleções de Miniaturas, é um quadro muito legal, tem uma playlist aí enorme, já estamos na edição 95, olha só que legal, hein, mais 5, vamos pra 100, centenário aí, 100 edições do quadro Coleções, olha só que legal, só falta 5, rapaziada, meu Deus. E só falta 30 pessoas, olha só, 30 pessoas para nós irmos para 17 mil inscritos. Top, hein, rapaziada, o negócio tá avançando. Graças a Deus e graças, né, agradeço a todos vocês aí pela ajuda, pela participação. Saiba que cada um que comenta, cada um que participa, cada um que tá empenhado, a minha oração particular está com vocês, né, peço pra Deus dar saúde, abençoar a vida de vocês, a família de vocês, saiba que vocês estão em minhas orações, sabe, como forma de agradecimento aí por estar ajudando o canal a prosperar, saiba que vocês estão aqui, ó, no meu coração, hein. E quantos vídeos legais estamos tendo no canal, né, rapaziada. Bom, hoje é um vídeo com o Carlos Maurício, é, lá do estado do Rio de Janeiro, mostrando umas novidades que ele comprou, muito legal. E ele prometeu, hein, em breve vai mostrar a coleção dele inteira de novo, porque tem atualizações, a coleção dele cresceu, tá muito legal. Valeu, Carlos Maurício, é aquilo que eu falei, todos vocês que participam, que comentam, minhas orações estão aí, né, a favor de vocês, pra Deus abençoar cada vez mais aquilo que vocês têm feito por nós, pela nossa comunidade, pelo nosso canal, saiba que todos vocês são importantes. Todos, todos, sem exceção, os que assistem, os que estão dando likes, os que comentam, todos aí estão no nosso coração, nas nossas orações, pra que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Bom, galera, vamos lá assistir esse vídeo, né, eu comentei aqui, mas eu precisava falar algumas coisinhas com vocês. Mas é isso aí, bora lá pro vídeo do Carlos Maurício, que tá muito legal, edição 95. Tamo chegando no C, fui, fiquem com o vídeo. Boa tarde, meus guerreiros, gravando mais um canal aqui, no vídeo de Minas.ca, Leandro. Hoje é domingo, dia 4, gravando mais um vídeo aqui, no canal de Leandro. Sou Carlos Maurício, Estado do Rio, Campos do Goitacazes. Agora aqui eu vou mostrar aqui uma miniatura do Camaro Z28. de 1968, escala 24, de metal. Essa aqui é a cinza, cinta clara, roda de dourada, por dentro, com segurança, de metal, muito bonita, entendeu? Só tem só dois camados só, chegou outro camado pra mim, especial HD, série especial Z28 também, tá aqui a preta, a preta aqui. Ela é diferente a cor, cinza e escuro, motor parecido, uma cor de bola, Z28. Muito bonita também, é camado também, 1968, escala 24, todo de metal. Abre porta, mala, ó. Abre porta, mala, pinça aqui, a pinça vermelha. Essa roda bonita é a roda cromada, e preta, são duas cores. Aqui o motor bonito. Aí chegou também uma Mercedes, tá vendo esse barulho? É, ela tem um farol. A Mercedes, não, desculpa. É a Porsche, eu tô com a Mercedes na cabeça, chegou aqui, porque eu tenho uma Mercedes, chegou também. Mas eu tô com a Mercedes na cabeça, mas não é não. Essa aqui é a Porsche Panamera. Olha só, abre quatro portas. Teto solar. Falar disso, Leandro fez um vídeo na nossa funcionária lá, que tinha Porsche, coisa mais linda do mundo. Gostei, Leandro, o seu vídeo. Quem não viu, vai lá, no canal de Leandro, Minas.ca, vai conferir lá, mas muito linda mesmo, os carros esportivos que tem lá. Ele lembrou de mim, falou até o meu nome lá. Porque eu amo um carro esportivo, olha. Essa aqui é a Porsche Panamera. Leandro, bonita esportiva, olha que você viu, hein. A gente não tem condições de ter uns carros desses, mas de miniatura nós temos. Valeu. Tá aí o Porsche aqui, linda. Só não sei que anda essa Porsche, que ela veio da China. Olha, nós temos. Paralzinho. Olha o paralzinho. Paralzinho dela. É de metal. Farol de bico aqui, um farol de bico. Só vou trancar aqui. Olha como é a sede, olha. Olha a plaveira. A santa. Entendeu? Essa aqui é a Porsche Panamera. Bonita, bichinho. Tep solar, bonito, olha. Dei tudo por dentro. Aí é o Camaro. Tem esse Camaro aqui, né, que já mostrei. São as três miniaturas aqui. Vou trancar aqui. Trancar aqui. Então são essas miniaturas que eu tenho, Leandro. Essas três novas que eu tenho agora de chegar. Essa aqui tem tem a bola que ela anda sozinha. É fricção. Aí de frente agora a Porsche Panamera. De frente agora o Camaro Série Especial HD 1968. E esse Camaro que tá bem aqui, Z28 também. Esse aqui também é Z28. Olha só. Bonita, né? Tá aí. São essas três miniaturas aí, Leandro. Aí, meus guerreiros, confere no canal de Leandro. Sou Carlos Maurício. Em breve vou fazer outro vídeo da minha coleção total. Total. Que cresceu a minha coleção. Pessoal meu deu uma crescidinha. Aumentei até minhas prateleiras. mas cada dia que passa sempre tá aparecendo umas miniaturas bonitas que a gente não aguenta e quer comprar. Então sempre estão crescendo as miniaturas. Vou dar até um tempo. Vou dar uma aguentada aí porque as taxas estão vindo muito caras. Escareceu muito essas peças. Esses carrinhos estão muito tão baratos não meus guerreiros. Pra gente ter agora uma uma coleção dessa um hobby desse aí tem que ter condições e dinheiro porque tá de fita tudo caro. Abraço aí pro canal aí. Leandro, obrigado aí pela sua exposição aí pra colocar miniatura aí pra pra galera. e e é isso. Um bom domingo pra todos. Valeu. Patrick, um abraço pra você. Um abraço pra você. Um abração. Eric, não é Patrick não, Eric. Eu faço confusão de Patrick com Eric. É Eric. Eric, um abraço pra você e pra Castro também. Valeu, que também sempre tô aqui curtindo as miniaturas e mostrando no canal de Leandro que essas coisas são muito bacanas. pra gente ficar vendo a coleção da gente, né? Cada um mostrando. Muito bom. Compartilhando. Um abraço. Fico com Deus. Até mais. Ok? Valeu. Fui.